Olá, durante a semana da Jornada Acadêmica Integrada da UFSM, a TV Campus irá receber palestrantes dos diversos eventos que estão acontecendo aqui em Santa Maria para conversar sobre temas que também serão abordados na JAI. Logo mais à tarde, acontece a palestra audiodescrição, a leitura de imagens quando falta visão, com a professora Patrícia Silva de Jesus. Ela é especialista em educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Seja bem-vinda, professora Patrícia. Obrigada. Bom, a audiodescrição é um processo em que uma publicação escrita é passada por uma publicação falada, não é mesmo? É que ela é útil no aprendizado de pessoas com deficiência visual. Como é que funciona esse processo, professora? Na verdade, a audiodescrição é uma tradução semiótica, né? De um signo visual, uma imagem, para um signo verbal. Nós transformamos imagens em palavras a fim de que a pessoa cega receba essa imagem num veículo que contemple a necessidade dela. Pode ser através do áudio, né? Por isso o nome audiodescrição, mas essa descrição também pode ser viabilizada por meio do sistema Braille, no caso dos livros. E a audiodescrição, ela é uma transposição fiel ao conteúdo escrito ou ela é uma transposição adaptada? Ela não é uma transcrição subjetiva, vamos dizer assim. Ela é uma descrição objetiva da imagem. A gente parte de um parâmetro de não emitir opinião, de dizer apenas o que está sendo visto, de não dizer se é bonito, se é feio, ou se... Enfim, não emitir juízos de valor. A gente tenta ser objetivo, ao máximo. Só que dentro de um tempo, não é? Então, a gente privilegia alguns aspectos em alguns momentos, no caso da descrição para a TV. Nas descrições para livros, nós temos um pouco mais de liberdade para sermos mais detalhistas e mais objetivos ainda. Mas a audiodescrição na TV, no cinema, nos espetáculos, enfim, de dança e de teatro, nós trabalhamos com a falta o tempo inteiro. Temos que privilegiar um aspecto ou outro. O que for mais importante para a pessoa com deficiência naquele momento é o que, para a compreensão do todo, é o que a gente inclui na descrição. Claro. E a publicação de audiolivros acaba se tornando uma prática mais sustentável, não é mesmo? Sim. Para um arquivo e para uma reprodução de conteúdo. Que vantagens você vê no audiolivro? Que desvantagens você vê que ainda precisam ser trabalhadas? Na verdade, dentro de educação inclusiva, a gente diferencia audiolivro de livro falado. O audiolivro é aquela obra em áudio onde temos efeitos de sonoplastia e, enfim, é um desdobramento de um livro de papel como uma novela seria, como um teatro seria, como aquele livro pode ser transformado no filme. O livro falado é aquele que atende a necessidade da pessoa com deficiência visual. É só uma convenção usar o termo audiolivro ou livro falado. Mas o livro falado se diferencia por ele ser uma tecnologia assistiva, ou seja, ele se dirige ao público com deficiência visual e, através dele, por suas características muito particulares, a pessoa com deficiência deficiência tem acesso ao mesmo conteúdo que uma pessoa vidente teria. Então, num livro falado, a gente inclui a audiodescrição das imagens, a gente soletra. Quando a palavra é estrangeira, aí nós soletramos porque não pertence ao nosso vernáculo e isso facilita o acesso da pessoa cega à parte material da palavra. Quando acontece um colchete, um parêntese, então temos essas interrupções que não seria possível num audiolivro, por se tratar de uma obra de arte dramatizada. No livro falado, nós usamos a chamada leitura branca, que é uma leitura bem pontuada, enfim, mas não é dramatizada. É uma leitura mais jornalística, mais isenta, que obedece à pontuação, mas não dramatiza, ela não induz a um significado. Então, temos essa diferença conceitual básica de audiolivro e livro falado, mas a audiodescrição pode ser incluída em ambos. Professora, a palestra é sobre audiodescrição, mas tu também és uma defensora estudiosa do Braille. Como que você vê a diferença da relação do deficiente visual com o audiolivro e com o Braille? Olha, eu sou uma defensora mesmo do sistema Braille, a ponto de ser conhecida muito mais como Patrícia Braille do que como Patrícia Silva de Jesus. É o nome que eu ganhei de meus alunos, enfim, e adotei. É Patrícia Braille mesmo. Eu defendo o Braille como a forma mais perfeita de contato da pessoa cega com o livro, a forma mais direta. Mas eu não dispenso de forma alguma o mesmo contato por outras vias, pelo livro falado, pelo livro digital acessível, no padrão Deise, por exemplo, porque são tecnologias que se completam. O sistema Braille hoje é impossível que ele seja a única forma de acesso aos livros para as pessoas cegas, tendo em vista a revolução digital que a gente tem vivido. Então, eu não posso privar o meu aluno com deficiência visual do contato com os livros digitais, porque o Braille é a forma mais completa. Então, é ter o discernimento para saber em que ponto eu posso usar o Braille, em que ponto o Braille vai ser melhor para a minha vida acadêmica, por exemplo. Uma criança tem condição, muito mais condição de ler Braille com privilégio, privilegiando esse tipo de leitura do que um adulto na faculdade, porque a gente não pode negar que a produção Braille é muito volumosa. São muitas páginas, é o equivalente a três páginas em Braille para uma em tinta. Então, se eu sei fazer bom uso, se eu tenho um discernimento de que momento vai ser importante para mim usar a internet e sua infinidade de recursos com acessibilidade, lógico, através dos leitores de tela, ou em que momento eu vou usar o Braille, eu sou uma pessoa muito mais completa do que se eu uso exclusivamente o Braille ou exclusivamente a internet, os livros digitais e as outras formas. Se eu posso associar ambas as tecnologias, porque o Braille é uma tecnologia que sobrevive há quase 200 anos, eu sou uma pessoa muito mais completa. Professora, tu citaste há pouco o padrão MacDaisy, né? Sim. De que forma esse padrão ajuda as pessoas com deficiência visual? Olha, o padrão DAISY, que é um acrônimo de Sistema de Informação Digital Acessível, ele é o formato de livro digital mais completo que existe atualmente, porque converge imagem, texto e som em um só produto. Eu tenho um livro falado, eu tenho um livro digital e tenho as imagens que elas não são excluídas. E aí eu posso dizer que eu atendo um número muito maior de pessoas, incluindo pessoas surdo-cegas, porque o padrão DAISY possibilita que a parte textual do livro seja acessada via linha Braille, que é um dispositivo conectado por um cabo USB ao computador e as pessoas que tenham surdo-cegueira também podem desfrutar desse mesmo produto. Então, ele é a grande revolução que tem causado uma grande reviravolta no mercado editorial atualmente, porque o Ministério da Educação decretou que toda obra, toda editora que pretende vender suas obras, ao Ministério da Educação através de seus processos licitatórios, ela também precisa apresentar esse livro no formato DAISY. Então, hoje as editoras estão correndo muito para se atualizar, para fazer cursos, para aprender a descrever imagens. É um mercado que se abre para quem pretende trabalhar com acessibilidade ou para quem já trabalha com produção de livros. Os jovens de letras, de educação, hoje eles não precisam necessariamente seguir a carreira do magistério, seguir a carreira da licenciatura. Ele pode atuar, como é o meu caso, eu sou licenciada em letras, especialista em educação, mas o meu foco é o mercado editorial. Então, hoje, quem sai de um curso de letras e toma conhecimento dos mecanismos de acessibilidade, de audiodescrição e não quiser seguir a carreira do magistério, ele pode servir a educação do mesmo jeito, a cultura, só que no mercado editorial, produzindo livros para as pessoas cegas. E eu digo, sejam muito bem-vindos, porque é um mercado que precisa muito de jovens empreendedores engajados, que entendem o que é acessibilidade, que se dedicam a isso como pesquisa e como carreira, enfim. Professora, com a evolução da tecnologia moderna, a senhora acredita que pode haver algum afastamento dos estudantes da tecnologia em braile? Acredito, sim. Acredito porque os jovens são muito pouco preparados para o que o braile significa mesmo. A senhora teme esse afastamento? Eu temo. Eu temo e luto muito para que isso não aconteça. Eu luto para que as pessoas tenham discernimento mesmo, que eles compreendam o braile em toda a sua magnitude, em toda a sua perfeição, em toda a sua grandeza, antes de dizer que ele é uma tecnologia obsoleta e ultrapassada. Acho que a desbrailização, que é esse fenômeno do afastamento dos jovens do braile e privilegiando as tecnologias digitais, é um grande equívoco. É um grande equívoco mesmo. As pessoas ainda não descobriram o braile. Não se pode desbrailizar uma nação que ainda não conhece o braile em toda a sua magnitude, em toda a sua perfeição, enfim. Então, eu tenho muito medo do que esses jovens vão se tornar, porque eu conheço a produção escrita de muitos jovens que esqueceram o braile e se dedicaram exclusivamente aos recursos digitais. E não é nada animador. Quando eu vejo um texto produzido por alguém que lê braile mesmo usando os recursos digitais e vejo um texto de quem usa exclusivamente os recursos digitais, eu, como professora, fico muito preocupada. Fico muito preocupada com o que se faz da língua portuguesa, com uma riqueza tão grandiosa que está sendo desprezada, simplesmente porque os professores são pouco preparados, enfim, e acabam passando para a pessoa cega que o braile é diferente, que o braile segrega. O braile não segrega, enfim. Privar a pessoa cega do braile é que é segregador, que é dividir a sociedade entre aqueles que leem com independência e aqueles que não conseguem ler com independência. Professora, a senhora criou um dos primeiros blogs a utilizar a audiodescrição como um recurso de acessibilidade, não é mesmo? Sim. Como que surgiu a ideia de criar o blog e como é que foi a recepção por parte dos deficientes visuais? Olha, eu tenho uma amiga, minha melhor amiga, Rosane Vilaronga, é uma mulher cega. E eu era muito tímida em relação às minhas produções escritas, eu não mostrava. E ela era uma pessoa que eu confiava os meus textos e ela gostava muito e me incentivava muito para que eu produzisse mais. Então, eu decidi criar o blog Patricitudes para publicar algumas coisas que hoje são inquietudes, minha percepção das coisas e gracinhas, enfim. Então, eu tinha vontade de publicar imagens lá também. E como eu sabia que ela era a única leitora do meu blog nesse tempo, eu falei, eu preciso descrever essas imagens, porque ela precisa aproveitar do meu blog com toda, enfim, e dele todo, não só a parte textual, que ela acessava o computador por meio dos leitores de tela. Só que o Facebook acabou... Eu consegui alguns outros leitores com deficiência que me escreviam, que agradeciam, que nunca tinham visto e realmente não existia outro blog que fizesse descrição de imagem, apesar de existir um recurso, uma tag out, que é para inserir texto alternativo nas imagens, mas as pessoas não usavam para essa finalidade. Colocavam uma informação sumária, mas não descrevia a imagem. Mas existe a tag out nos blogs, no WordPress, no Blogspot, enfim. Então, outras pessoas cegas começaram a visitar o blog e mandavam e-mails para mim, dizendo, ai, que legal enxergar o mundo através do seu olhar. E aquilo era muito tocante para mim. E aí, com o advento do Facebook, eu criei uma página que... Essa página tem sido muito mais acessada do que o blog, enfim, o Facebook acabou quebrando mesmo a maioria dos blogs. Mas é uma página chamada Pra Cego Ver, que é a primeira página também da rede social, com descrição de imagens. Apesar do nome Pra Cego Ver, não é uma página exclusiva para pessoas cegas. É uma página de entretenimento. Essa cegueira é uma cegueira metafórica. É para aquelas pessoas que estavam cegas em relação à acessibilidade, verem que a acessibilidade é possível, que elas podem fazer a acessibilidade lá na casa delas, nas postagens do Facebook. E outras pessoas têm seguido esse exemplo. Fico muito feliz quando vejo outras páginas fazendo o mesmo, descrevendo, me perguntando como é que descreve. E, através dali, eu acabei ministrando muitos cursos. No Brasil inteiro. Em Santa Catarina, em São Paulo, lá em Salvador, que é a minha cidade. Agora, aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu vejo que as pessoas estão percebendo que é possível fazer acessibilidade sem grandes investimentos. Que a acessibilidade pode ser uma ação pequena, a partir de nós, como indivíduos, mas que tem um efeito multiplicador muito importante. Professora, como é que tu analisa essa relação da interatividade que possibilita a internet com a audiodescrição? Olha, a audiodescrição, ela ainda, como o sistema Braille, ela ainda precisa ser descoberta. Porque ela pode ser aplicada em tudo. Tudo que se vê é possível ser descrito. Então, a internet é um mundo inteiro a ser descrito. Nós vivemos uma sociedade visuocêntrica, que privilegia o olhar, em detrimento de todos os outros órgãos, de todos os outros sentidos. Então, a internet não deixa de ser um ambiente extremamente visual. E isso, esse por um lado, eu tenho os leitores de tela, que oportunizam às pessoas cegas o acesso. Por outro, eu tenho um mundo visuocêntrico, onde as pessoas preferem as imagens, porque a imagem é realmente muito atraente. É a informação mais objetiva que a gente tem. Então, eu vejo a internet como um celeiro de trabalho, de pessoas que podem trabalhar produzindo acessibilidade, produzindo descrição de imagem. Só que a acessibilidade na internet não se resume à descrição de imagem. Todo o esquema, todo o HTML precisa ser adaptado e adequado para que os leitores de tela possam fazer a leitura certinha e as pessoas cegas possam navegar com autonomia. Professora, qual análise você faz da utilização de ferramentas, como audiolivro, leitores de tela ou livros digitais, na inclusão de pessoas com deficiência visual? Toda ferramenta de acessibilidade, para mim, é válida. Toda ela. E todas se completam. Eu posso usar o braile e posso, em outro momento, no carro, usar um livro falado ou até mesmo um audiolivro. E posso usar a internet para disponibilizar esse audiolivro para um montão de gente. O que a gente precisava antes de uma mídia física, hoje a internet possibilita que esse arquivo chegue à pessoa no mesmo minuto que ele é criado. Eu crio livros lá em Salvador e distribuo para várias editoras para as quais eu presto serviço. Então, são mídias que se complementam. E toda mídia acessível é válida. Eu não vou dizer que o braile deve ser usado exclusivamente ou o livro falado deve ser usado exclusivamente, ou os recursos da internet, enfim. Todos se complementam. E todos convergem para um só lugar. A acessibilidade, o acesso pleno à cultura e a tudo que a gente tem produzido de bom, ou de cultura inútil, ou de entretenimento, ou do que quer que seja. O que importa é que a pessoa possa escolher. O que eu penso é que eu devo oferecer todos os recursos. E a pessoa vai escolher. Aquilo que melhor se adeque às necessidades emocionais, físicas, etárias, enfim. Eu deixo que a pessoa segue a escolha. Mas eu não posso privá-la de conhecer todas. Professora, e que perspectivas você aponta sobre a utilização da audiodescrição e a sua inclusão na alfabetização? Olha, tem sido incrível a experiência com crianças. Eu fiz uma oficina de audiodescrição em Salvador e conversa para sensibilizar crianças quanto à presença de um coleguinha cego, enfim, na sala. E as crianças, elas são incríveis. Elas são muito receptivas. E elas começaram a fazer descrições de imagem, uma para a outra. Umas de olhos vendados e a outra descrevia a imagem. Então, preparar os professores para a utilização da audiodescrição em sala de aula, nossa, isso vai abrir caminhos muito promissores, porque as crianças com deficiência, elas já vão crescer tendo acesso a um arsenal de, enfim, de mídias que as outras crianças cegas de outras épocas não tiveram. Então, é importante investir na qualificação dos professores, desde aqueles que atuam na alfabetização, porque a gente nunca sabe qual o momento que vai chegar uma criança com uma necessidade especial em nossa sala. A gente nunca sabe quando vai se deparar com uma criança com baixa visão, uma criança cega. Então, preparar esses professores como medida preventiva é uma forma muito inteligente de se preparar para a acessibilidade. Professora, gostaria de agradecer a sua participação aqui na TV Campus. Desejar um ótimo trabalho durante a Jornada Acadêmica Integrada aqui do FSM. Ah, obrigada. Eu estou muito grata. Eu até brinquei. Falei, nossa, os gaúchos estão tão animados, estão parecendo até baianos. Eu estou me sentindo em casa. Resumo nisso. Estou me sentindo em casa. Muito obrigada a vocês. Que bom, professor. Nós voltamos amanhã com o tema Agendas de Pesquisa no Brasil. Você pode rever essa entrevista e todo o conteúdo produzido pela TV Campus durante a Jornada Acadêmica Integrada no endereço www.fsm.com.br. Até mais!